Fala pessoal, aqui é o Chaps, estamos de volta com mais Castelo da Vânia, a Ordem dos Esclés Exércitos E estamos aqui no Recife, onde nós temos coisas novas para ser feitas Eu vou entrar no Recife, mas eu quero ver uma coisa no mapa Porque agora nós conseguimos o Pulo Duplo Então tem coisas que a gente pode... Acho que ficou o esqueleto ali engraçadinho Mapas Só dar uma olhada... Ah, tem coisa aqui que a gente pode pegar, eu acho Ele é da prisão Ali tem a porcentagem das coisas Eu não sei o que é aquelas coisinhas em cima ali Vocês estão vendo que tem um... Tem cinco coisinhas ali Não sei o que é aquilo Uh, aqui tem coisa que a gente pode pegar agora Montanhas do Timóteo Aqui tem uma coisa E no monastério ainda não dá para fazer muita coisa Na verdade só na montanha do Timóteo dá para fazer coisas Canal também já não tem... Montanha do Timóteo é muito longe? Ah, eu acho que vou na montanha do Timóteo antes de entrar para cá Cadê? Montanha do Timóteo Isso, por aqui Porque aqui tem uma coisa que dá para a gente já tentar pegar Então, por que não? Já que estamos aqui, não parece ser long A gente pode tentar pegar essa... Ah, estou matando com uma só Tentar pegar a aranha Que bom que eu estou matando com um só Eu estou... Ah, eu esqueço de usar isso Deveria usar mais isso É, já é aqui, ó Ui, pulo duplo Ai O que tem aqui? Ah, aqui tem mais... Ah, aqui tem mais áreas Solamente Ah, muito, muito, muito bem Parabéns para mim Parabéns para mim Sou muito esperto Vou lá no... Feliz Infeliz Ué, aumentou minha constituição Estou dando menos dano É por causa do veneno? Não sei Vamos... Ah, o minério de ferro Ok Esse veneno passa sozinho Passa Ótimo Eu no fim das contas Acabei apanhando sozinho aqui, né? Infeliz Isso aqui diminuiu minha defesa? Deixa eu ver quanto que eu vou bater na aranha agora Não Deu 51 Tem bicho aqui? Não Não sei Alguém disse o que é os status Tudo certinho para mim Mas eu não lembro Eu lembro mais ou menos Que tem alguma coisa a ver com a defesa Esse negócio Uou, pedra Tem alguma coisa a ver com defesa Ah, bodega Bodega Com licença, senhores Eu acho que eu acertei o corvo O bicho está aqui ainda? Aquele bicho pulante? Sei lá Eu acertei o corvo, pelo menos Tem coisa aqui para cima? Viu que tem uma pedra Olha a pedra Uh, eu consegui acertar o corvo daqui Seria tão bom se eu acertasse o corvo daqui Seria tão bom se eu acertasse o corvo daqui Seria tão bom se eu acertasse o corvo daqui Pega, eu acerto o corvo daqui Mas é isso Exatamente Assim eu acerto E não tem problemas Ok Só ver aqui A pedra está vindo Nem de hoje Por cima de mim É, dá para fazer isso Ótimo Perfeito Cadê a pedra? Olha a pedra Passa a pedra É só para eu pegar o mapa Só pegar o mapa Vou pegar a volta aqui Tem corvos, corvos Ok Olha a pedra Corvos, corvos, corvos Com licença Obrigado Essa pedra está vindo de algum lugar Ou qual é que é? Uma pedra Uou Ah, qual é? Não pegou O mapa Ali embaixo Sério, é? Tem um cantinho Que eu não peguei o mapa Cantinho de baixo? O que? Ah, tá Já sei Ah Esqueci da pedra Olha a pedra Olha lá Eu quase morrendo aqui Por causa que eu não estou encher Eu não estou olhando as coisas Ah, poção Ajuda eu aí Devia usar Eu devia usar Ah Já sei o que é Porque eu não estou conseguindo alcançar ali Mas é Ui A pedra sai dali É porque é daqui Desse lado Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Pega aí Isso aqui começou a ficar um pouquinho complexo Que é um negócio Oh Ah É esse aqui mesmo É esse mesmo Ah, mas eu estou sem Sem coisa Pega aí O que? Poxa, eu não estava atacando nada Estranho É, mais ou menos Ui Com licença Uh Ok Dizem que é uma vida Ah, é uma máscara 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 rubra Aumenta as coisas Ok, eu posso fazer isso Isso aqui é um caminho que a gente pega só depois Então Não tem porquê agora se preocupar Eu desço ou eu continuo reto? Acho que eu tenho que descer Ô menino Ah Vocês viram ali? É o pé grande Era o pé grande Tchur, 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 tchur!!! Se ela fosse se tivesse um save aqui, né? Ou pelo menos uma saída Uh Whoa Ok, calma Com calma Com calma Uh Nossa, eu estou matando os bichos aqui Gostei Más gente? Ok Tá, tem um caminho por cima. Tô com 41 de vida. Olá, meu amigo. Irmão camarada. Ok. Se aparecer outro, eu corro. Ah, um teleporte. Isso é bom. Ótimo. Eu posso... Eu posso vir aqui. E aqui... Aqui é bom. Não tem save, mas a saída tá logo ali. Eu tô com 12 de vida. Meu Deus. Cadê meu... Ah, eu posso usar um ticket mágico. Agora. Eu tenho teleporte. Facilita a minha vida. Ótimo. Tá, a gente vai continuar explorando ali. Teoricamente, eu não deveria estar fazendo isso, mas... Bom... Estamos agora. Porque tem aqui o Recife, mas antes de ir para o Recife, eu quero saber o que tem aqui agora nas montanhas do Timóteo. Porque, bom, tem o caminho ali por cima, tem o caminho por baixo. Então... Agora estou curioso. Então... Perdoe minha curiosidade. Tá, tô dando 53 nos bichinhos. Agora é 50. Continua 53. Não entendi o que a Constituição faz, então. Ah! Se a Constituição não faz... Nede! Nede! Opa! Pra baixo. Porque agora eu não preciso passar por tudo daquela estresse ali. Você é louco? É só fazer isso aqui. Mas eu acho que eu vim pelo caminho certo. Se fosse por cima, eu ia sair. Então meio que... Meio que acertou aqui. Magnus. Ah! Tá, tá, tá. 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 Já sei onde eu estou. Já sei onde eu estou. Só vou botar esse cavalo aqui, porque... XP. Já sei onde eu estou. Onde está? É aqui, Magnus. Esta parte aqui. Ok. Seguinte. Esse aqui é chato para um boné pegar. É o menino do vento aqui. Exatamente. Ele é chato para um boné. Eu sempre... Apanho para pegar esse aqui. Sempre. Sempre. Então a gente vai ficar um tempo aqui. E aí... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto